Música Estados Unidos da América apoia fundo Rejun Atosrua, rodeia-se a capacidade de liderança no gestão e no Ministério da Saúde. Encarregado o negócio, o Embaixado Estados Unidos da América e Timor-Leste, a Tete, o Embaixado Estados Unidos, a Tete, a metem sustentabilidade na governação do serviço saúdeniano. E por isso só, o Embaixado, o Embaixado. Obrigado. Vice-Ministro Fortalecimento Institucional Saúde, José dos Reis Magno, a Tete, apoia o NEM, a Nessa Estratégia Ida, a Torração e Capacidade do Departamento Sira e do Ministério da Saúde. A Estratégia Ida, a Torração e a Capacidade do Ministério da Saúde, em minha direção no Departamento, a Tete, implementa em minha função essencial, Sira. A Nessa Interrutura Tenecata, senhores dirigentes, Sira, e a posição ondas, mas bem em minha função, Sira, tem que clara. Lírus, gestão, liderança, a Tete, implementa o programa Sira Saídia Clio, para conhecer o Lourenço, até que o output, o outcome, Sira, a Tete, depois do treinamento, Sira, e a Tete. Fundo Nen se implementa o seu parceiro São João de Deus, a Tete desenvolve módulo Rodifo Formação Badirizente Sira e o Ministério da Saúde. Santina de Jesus, David Gonçalves, Giamen.